Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias. Somos um só coração, venha sentir a vibração. Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Reflexões sobre Jesus. Com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é o reino de justiça de Deus já está estabelecido na Terra. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 21 e 22. Reto é aquele que vive pensando sempre com justiça, falando sempre com justiça e agindo sempre com justiça. Reto é aquele que é honesto, ou seja, possui e demonstra dignidade e se rege por valores morais e éticos elevados. Reto é aquele que tem seriedade, decência, probidade. Reto é aquele que se comporta com pudor, recato. Reto é quem é casto, puro. Reto é o homem justo. Reto é o homem que tem integridade de caráter. Íntegro é aquele que não tem falhas de conduta. Íntegro é aquele que não se permite cometer erros ou pecados. Íntegro é o homem cujos pensamentos, palavras e atos são regidos unicamente pela justiça e pelos princípios morais justos. E o versículo bíblico, então, afirma que os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, isto ocorrendo através da justiça perfeita do Senhor Deus Altíssimo. Ímpios são aqueles que, não tendo fé em Deus, também não têm fé nas leis de justiça, bondade e amor de Deus, de modo que transgridem as leis de justiça, bondade e amor de Deus. Ímpios são aqueles que têm crueldade, barbaridade, selvageria. Ímpios são aqueles que têm impiedade, desumanidade, falta de compaixão, malignidade e perversidade. E o versículo bíblico, então, afirma que os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados, isto ocorrendo através da justiça perfeita do Senhor Deus Altíssimo. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 21 e 22. O reino de Deus não é um reino do futuro, mas é um reino de justiça que já está estabelecido na terra neste momento. A justiça de Deus ocorre a todo instante e não há quem possa escapar dela. Percebas que dentro de ti há a tua consciência que te mostra o que é justo ou injusto. Deus fez habitar dentro de cada homem a voz da razão. Deus fez habitar dentro de cada homem a voz do juízo interior, que mostra a cada indivíduo, a todo instante, dentro de sua própria mente, o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Como todos sabem o que é justo ou injusto, se escolhem fazer algo injusto é por sua livre vontade, e, neste caso, a justiça de Deus recai sobre o transgressor. Ou seja, todo aquele que comete qualquer ato injusto sofre penalidade através da justiça de Deus. A penalidade imposta pela lei divina de justiça é muito simples. Cada um terá de sofrer as mesmas consequências más que causou ao seu próximo com seu ato injusto. Assim, quem desonra seus pais será igualmente desonrado. Quem mata será morto da mesma forma com que matou. Quem trai o seu cônjuge também será traído. Quem furta será igualmente furtado. Quem calunia será também caluniado. E quem cobiçar qualquer coisa que seu semelhante tenha também sofrerá igual cobiça. E a justiça de Deus, sendo tão perfeita e rigorosa, trará a mesma punição nos mínimos detalhes. E, provavelmente, tu já tenhas visto isto acontecer, seja contigo mesmo, seja com alguém que tu conheças. Ainda, quando alguém faz algum mal ao seu semelhante, as más consequências de seus atos são muito maiores do que se costuma perceber. E se terá de sofrer de maneira igual todos os extensos efeitos que o mal causado provocou. Por exemplo, quando alguém mata outra pessoa, ele terá de morrer da mesma forma. Mas isto não é tudo. Aquele que morreu tinha, por exemplo, pai, mãe, irmãos e muitos familiares e amigos que sofreram com o seu assassinato. Então, além de morrer da mesma forma, aquele que matou terá de encarnar futuramente na mesma quantidade e qualidade de pessoas que sofreram com o assassinato. E terá, por exemplo, de encarnar como pais que sofrerão a perda de um filho assassinado, como irmãos que sofrerão, como familiares que sofrerão, como amigos que sofrerão, etc. Se aquele que foi assassinado era, por exemplo, um médico, sua missão de curar e salvar centenas ou milhares de vidas foi interrompida. E assim, centenas ou milhares de pessoas sofrerão sem a assistência desse médico. De forma que todo esse mal recairá também sobre o assassino do médico, que terá de sofrer por centenas ou milhares de encarnações sem o auxílio de um médico. Então, veja que um único assassinato poderá garantir dezenas, centenas ou milhares de reencarnações com sofrimento obrigatório, igual ao causado a dezenas, centenas ou milhares de pessoas atingidas. Todas estas considerações que fiz são deduções lógicas simples, baseadas na lei de justiça. Mas lembre-se que aquele que julga e aplica as penalidades é Deus. Deus que leva em conta outros fatores que não conhecemos. Deus que conhece cada indivíduo. Deus que conhece possíveis atenuantes ou agravantes que um indivíduo pode ter. Deus que tem condições de avaliar com precisão o grau de culpa de cada um, de modo que ninguém pode afirmar que alguém terá uma determinada pena, apenas considerando um raciocínio lógico simplista que não leva em conta inúmeros outros fatores que se desconhece. Conhecimento este que é detido apenas pelo Senhor Deus, sendo, portanto, que ninguém terá uma pena menor ou maior do que aquela que a justiça perfeita do Senhor Deus assim o decidir. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 21 e 22. O reino de Deus não é um reino do futuro, mas é um reino de justiça que já está estabelecido na Terra neste momento. A justiça de Deus ocorre a todo instante e não há quem possa escapar dela. Todos os que transgridem as leis de Deus estão com os seus passos contados, de maneira que logo lhes sobrevêm igual sofrimento aos que causaram aos seus semelhantes. A aparente prosperidade material de que gozam os transgressores tem os seus dias contados, e eles não conseguem fazer proveito daquilo que não lhes pertence, pois, além de suas consciências os acusarem de dia e de noite, de suas transgressões, além disso, contínuos dissabores ocorrem-lhes sem cessar, contínuos problemas lhes assolam sem cessar, contínuas tribulações lhes atormentam sem cessar, contínuas tristezas lhes acometem sem cessar, contínuos infortúnios lhes ocorrem sem cessar, de modo que não conseguem extrair nenhuma gota de felicidade de toda a aparente fartura de dinheiro e bens materiais que obtiveram de maneira injusta ao transgredirem as leis de Deus. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 21 e 22, Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. O reino de Deus não é um reino do futuro, mas é um reino de justiça que já está estabelecido na terra neste momento. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 37, nos versículos 22 a 25. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O reino de Deus não é um reino do futuro, mas é um reino de justiça que já está estabelecido na terra neste momento. Se tu fores um homem justo e honesto, cumpridor de teus deveres, que nenhum mal causa ao teu próximo, que respeita e ama o teu semelhante, que pratica a caridade, Deus te abençoará, Deus te levantará, Deus te amparará, e Deus não deixará te faltar nada do que tu necessites. O reino de Deus não é um reino do futuro, mas é um reino de justiça que já está estabelecido na terra neste momento. Assim, usa a justiça de Deus como rocha para os teus pés. Estabelece a tua vida e a tua conduta diária sobre a rocha inabalável da justiça de Deus. A justiça de Deus que está estabelecida na terra neste momento é a tua base sólida de apoio e sustentação. Assim, usa a justiça que habita dentro e fora de ti como base para teus pensamentos, palavras e atos, e assim conhecerás a verdadeira felicidade. Seja reto e justo e gozarás da verdadeira felicidade. Cuides de obedecer as leis justas de Deus. Busques primeiro o reino de justiça e amor de Deus, e todas as tuas necessidades materiais serão supridas e atendidas. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 6, no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 2, nos versículos 21 e 22. Como muito bem explica o Espiritismo de Allan Kardec, a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, e por isto todos vivemos ainda com muitas dores e sofrimentos. Expiações são os sofrimentos obrigatórios que se tem de passar, penalidades estas que também são didáticas, e fazem o transgressor conhecer, vivenciar e tomar consciência da dor e do mal que igualmente causou ao seu semelhante. Provas são os sofrimentos a que o Espírito é submetido para verificar se já é dono de si mesmo e cumpridor das leis de Deus, não cedendo às tentações mundanas que lhe oferecem prazer fácil em troca da perda de sua alma. Assim, muita dor e sofrimento enfrentaremos ainda na Terra, mas chegará o momento em que tudo isto irá terminar, e os justos receberão a coroa da vida e gozarão da felicidade eterna no reino dos céus. No dia do juízo, os injustos irão para o tormento eterno, e ninguém sabe quando será este dia, senão o próprio Senhor Deus Altíssimo. Por tudo isto, endireita-te enquanto é tempo. Viver de maneira correta é muito simples. Estuda e trabalha e cumpre os teus deveres diários. Honra a teu pai e a tua mãe, Não mates, não cometas adultério, não furtes, não calunies, não cobisses nada de teu próximo. Respeita e ama a teu próximo. Respeita e ama a Deus sobre todas as coisas. Esforça-te em conhecer as leis de Deus que estão escritas na Bíblia Sagrada. Esforça-te em conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Esforça-te em conhecer os atos de Jesus Cristo que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. O reino de Deus não é um reino do futuro, mas é um reino de justiça que já está estabelecido na Terra neste momento. Assim, coloca agora mesmo os teus pés sobre a rocha inabalável da justiça de Deus. Estabelece a tua vida sobre a rocha inabalável da justiça de Deus e verás tudo claro como o sol do meio-dia. Esforça-te em ser justo e reto até o final de teus dias e, atingindo a perfeição, receberás a coroa da vida e gozarás da felicidade eterna no reino dos céus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E aí Deus te ama muito mais do que podes compreender! Amém. 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 Amém.